Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, cara, mais um vídeo top No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui, cara, top 10 melhores nicks aqui Que ninguém usa no Free Fire, rapaziada, então vocês podem estar confiando, mano E rapaziada, se vocês não gostarem de um nick, cara, é só você estar tirando inspiração desses nicks Para formar os seus, né? Top 10, hein, cara, espero que vocês gostem, mano, fiz a melhor escolha pra vocês Nossa, demorou demais pra me estar pensando aqui, rapaziada Deixei pelo menos 100 likes no vídeo aí pra me estar trazendo aquela parte 2 insana pra vocês, hein Tamo junto, fica com o vídeo aí, é nóis Hoje eu tô furando no frasco, minha proteção ao pé celestial, minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandos do mal, meu guarda-roupa virou um patanão Empatia e jacaré tá na pola, duas vadias sentadas no colo Eu ganho do meu vivo nessa vida na solo, o meu direito pra você só é um tolo Muito ar sem preso no meu pescoço, nessa vida eu nunca me composto Sinto mais forte, apareço até ontem, mas chego no pique, porque nós já voos 212, é só isso que eu exalo, tchum, 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 pote de gama 212, é só isso que eu uso, usa, pega e não me abuso Coxa america no rosto, nessa aula eu já fiz curso Só uso posto de luxo, bem iluminado, meu pato é que tá do lado, sempre andando bem trajado Crocodilo tá bolado, olho gordo, tô furando no frasco Minha proteção ao pé celestial, minhas lutas, vida é vendaval Ela só olha pros bandos do mal, meu guarda-roupa virou um patanão Empatia e jacaré tá na pola, duas vadias sentadas no colo Eu não vivo nessa vida na solo, o meu direito porque você só é um tolo Muito ice preso no meu pescoço, muitas outras, mas você nunca usa Essas ruas são bem perigosas, esses caras são pinta e necros Meu paten que tá brilhando no relógio E guarda-roupa do papo e virou um zoológico Eu não me liga, sabe como eu vou Eu sou horas portando no baile, tchum, tchum, ouvi turu A minha mochila bem comanda, roupas bem marcadas Joias raras, adaptadas O meu nome no ouvido dela deixou uma molhada Bolsa lacrada, roupa das anas Tchum, 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 nós usava no cross Rodilo que virou lagosta Jovem rico aqui do pentecoste Peita touro santa que não expande Muito malote, 212, só bag de grica Ela olha pra mim dentro desse baile que essa hana pica Isso é o meu pão Fuzil, atabaque, vamos a tropa do Iraque Pare com a tropa, se encubi no iate Poblo resgate, a sua perfeita bereta de ataque O dinheiro embate, tem no meu cinto a Medusa Versace Fogo na bar, de todos seus manos são cópia do Kari Propa no combate, liga pro lipe, reforça o ataque Leva essas mina pra bate, cachorro é só late Alimento com pente gring Lip de el no seu fone, essa beat que é meu sobrenome Ouro amarelo brilha igual home, essa beat me filma com iPhone Amarelo e azul na corrente, EVS não joga no pente Hoje é noite molha a bucitela, minha glock é antiaderente Block antiaderente de frita sem dó Mágica transforma os otário em pó Podia e faça a grana aparecer, o quê? Faça os vozes se arrepender Cê fala de mim, eu faço tu sumir Aperta o gatilho, faço tu subir Criado em prédio, você não é cria Você é frustrado e nunca vai crescer Disse o libo é tão brabo, mas como que faz pra ter esse flock E ele tem, não consigo Eles querem saber porque eu sou tão bom Mas é simples, cê sabe que eu tenho dom Desculpa meu mano, é que eu nasci assim Cê não cola nem com meus irmão, nem comigo Tu me tromba na rua, eu te faço tremer Eu te chamo de boot, posso socorrer Corrente pesada, eles olham pra mim Cabelo amarelo, tipo Sayajin Seu role é fake, seu flow é dos gringos Acha que vira no jogo assim Acabando com seu natal, tipo green Eu olhei seu clipe, meu mano tá green Vivia dizendo que eu era ruim Agora me pergunta o preço do fake Luzi Watadak, famosa tropa do Iraque Pare com a tropa, se incubi no Yad Oh, yeh, cobre o resgate Ação perfeita, bereta de ataque Oh, yeh, tropa no combate Liga pro Lipe, reforça o Atena Graças mina pra abate, achou a salate Alimento com o peixe aqui Grrrrrrrrrr Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Ooh, ooh, ooh Che? Piu-piu-piu-piu I've just been so lonely, 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 lonely I've been so damn lonely These niggas acting phony, 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 phony Acting so damn phony Just get out my way Swervin' through lanes, I be driftin' away Eh, I can't complain, swear that I be okay We are not the same, no, I'm never gon' change Change I just keep goin', though I've been so broken These niggas done change, yet they knockin' my flows in All smiles can tell that my heart just been frozen Stay low, low, low key, now I don't cause no commotion That's just for promotion, raw is my emotion These songs that I'm composing Stay fire, that's cause I'm chosen And I don't do the boasting But all she do is post them She like me cause I'm open and I ain't off the potion But I might be crispy like a white tee Meditated like Tai Chi Keep a check like Nike Can't find a nigga that's like me But I see Fuck niggas that's high key Flyin' on me most likely Can't fuck with me cause I'm icy I just been so lonely, 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 lonely I've been so damn lonely These niggas acting phony, 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 phony Acting so damn phony Just get out my way Swervin' through lanes, I be driftin' away And I can't complain, swear that I be okay We are not the same, no I'm never gon' change I'm leanin' on the fixture, and I been off the liquor Sippin' on that Remy with that Henny with a mixture They follow me like scripture, and I been gettin' quicker Been had the upper hand, I hand a hand in lights a picture And we never gon' fall All my brothers on call We forever gon' ball No, it's nothin' at all I just been so lonely, 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 lonely I've been so damn lonely These niggas acting phony, 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 phony Acting so damn phony Just get out my way Swervin' through lanes, I be driftin' away And I can't complain, swear that I be okay We are not the same, no I'm never gon' change Change Acredite ou não, tem os que nasceram pra ser e outros não Tome cuidado, mundo suga, mente rouba o coração Seguir reto é a melhor opção Porque eu quero ter do melhor, comer do melhor, beber do melhor E ser o melhor, e eu não preciso dessa aprovação Eu sei que eu nasci com esse dom, não quero opinião Se tem dois opções é matado Morrer só em vez de mim fez fazer esse som Pois são pinturas infinitas Raras de emoção no jogo Quem sabe eu agito a mente no corre junto com o povo Mente é focada no topo Eu jogo o jogo não só pra dor e papo Pra quem desacredito Hoje acordei afim de fazer um gin Pensa rara no meu colo, vou monte de jatim Ela vem afim, brinque bom tim-tim Mas quando eu tava na merda, se ninguém olhava pra mim É o conselho, se olha no espelho e se julgue primeiro Antes de apontar o dedo, qual é a sua intenção? Será que tu não é o mesmo? Bota o cinto, gata, que hoje eu tô sem feio Aceita maruz, porque eu jogo o jogo sujo Dos problemas eu não fujo Lembra quando você olhou pra mim e falou